E fala aí, aqui é o Agli, e hoje bora ver o Sol vs a Lua do FNAF 9. Então, se liga e só trazer pra vocês aqui uma animação onde vai mostrar o Sol vs a Lua do FNAF 9, beleza? Se vocês quiserem mais animações, vocês comentem aí, e também já comenta dos dois animatrônicos qual que vocês mais gostam. Então, bora lá ver essa animação aí. O Fazbear vai fechar, velho, mais cedo. Olha o Sol aí. Sim. E agora? É, enquanto a luz estiver acesa, você vai ficar bem. Aí apagou a luz, já era. Caraca, velho, ó. Caraca, velho, toda hora que vai dar o trovão, aparece a Lua, velho. Não, Fred, aí. Showtime, wait. Ó. Velho, eu prefiro o Sol, velho, eu acho mais top, bicho. Caraca. Oxi. Dividi os dois, velho, o Sol e a Lua agora é dois animatrônicos, velho. Caraca, velho. Mas eu não estou voltando. Você me cuidou, Fred. O Moondrop se foi. O que você quer dizer? Olha o Moond aí. Caraca. No caso, ele tem duas personalidades, né? Tem o Sol e tem a Lua. O Moondrop, eu vou te ensinar. Oh, meu amor, Fred, é um coração de fogo. E aí, agora? Eu não sei se a Lua aguenta para o Fred, não, velho. E aí? Sim, mas se ele está separado do Sol, ele resiste à Lua, será? Ou não? Bora ver. O Moondrop é um risco para todos os animatrônicos no Pizzaplex. O Pizzaplex. Você não quer ir atrás do Moondrop, Fred? Ele é uma notícia. Quando estávamos nas ruas, ele pode fazer algumas coisas muito terríveis. O que é que eu não vou estar com a Lua? Bota aí embaixo, velho. Hashtag Lua, Hashtag Sol. Para ver qual time vai ganhar. O Fred tem essa lanterna no olho lá no FNAF 9, velho? Lembro não, velho. Hum, eu acho que ele desligou a luz aí. Eu acho. Quer ver? Monte, caraca! Era uma vez o Monte, brother. Oh! Caraca, no FNAF... Um FNAF de Android aí. Um fangame. Ele fica tipo assim, só quer voando no nada, tá ligado? Oxê! Ele suga a energia do animatrônico, é isso mesmo? Oxê! Vem, bora ver, velho. Eu quero ver o que vai dar agora. Caraca, ele cresce, velho! Ele suga a energia e cresce, velho! Ou só foi um holograma? O que vocês acham? Mas eu acho que não, velho. Mas eu acho que a Lua vai sair apagando as luzes e tudo, velho. Ele vai se tornar tão poderoso. Nós precisamos de um caixa. Você o conhece melhor do que qualquer um. O que ele recebeu a atenção? Messos. Mas eu... Eu não quero fazer um desligado. Eu não quero fazer um desligado. Mas eu não quero fazer um desligado, velho. Eu não quero fazer um desligado, velho. Porque até então eu não cheguei nessa parte, não, velho. Você tem que ser um desligado. Ei, você... Mestre Mayne, eu vou se sentar. Eu estava pensando em um desligado como esse. Pai, olha o que você está fazendo! Mas eu vou tentar tentar fazer um desligado. Isso pode ser divertido, velho. Caraca! Sim. Vai bagunçar tudo. Ei, isso não é o que eu pensava. A única forma de sobrecarre suas feridas é enfrentá-las. Se desligou. Oxi, eu não vi, Chica. Não vai ficar nenhum animatrônico daqui a pouco, velho. Oh, Sunrise, nós sempre tínhamos um desligado. Não, Fred, mas... Oxi. É, Fred, você não, velho. Caraca, teu plano não deu certo não, Fred. Não, não desligue. Você tem que nos ajudar, você tem que enfrentar o seu medo. Eu não posso, eu não posso. Você tem que ter um desligado, velho. Estou aqui por mais tempo que você goste, Sunni. Eu vou voltar em breve. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vocês que não viram o episódio 1, eu tenho aí no canal, beleza? Não, eu não posso mais ter medo. O Freddy precisa de mim. Eu tenho que fazer algo. Nós devemos ter ido desse caminho. Rápido para o escuro, escuro, escuro. Bora ver, bora ver. Está tudo bem, eu posso fazer isso. Só colocar um pé na frente do outro. É só colocar um pé na frente do outro. Ixi. Olá? Não está lá, não está lá. Você está bem? Oxi. Gross. Está um pedaço aqui. Estou fazendo isso. Onde está? Onde está? Onde está? Fred Firebear. E agora? Caraca, velho. Vai dar um para tu, Sol, agora. Velho, vai pegar a energia dos animatrônicos tudo, velho. Sim, faltou também a... Como é que fala? Por que ele não pegou os animatrônicos tudo, tudo lá? Vai crescer. Por que ele não pegou o DJ Man? Não pegou... Como é que fala? A Vennie. Tem mais algum? Esqueci. E aí? No caso, ele colocou o Moon dentro dele de novo, velho. Massa. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, like, compartilha, como é que você já achou. Fala aí qual dos dois animatrônicos é mais top. É nóis. E fui, valeu. Valeu.